Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Estou esgotado, cansado. A paciência está no limite. O que vai fazer da sua vida? Tirar proveito de todos os segredos que eu tenho de você. O inesperado. Você me leva pra ver ele. Aperta o coração. Dessa vez, garanto que tudo vai ser diferente. Nesta sexta, cinco e meia da tarde. Como já expliquei ao seu pai, eu acho muito perigoso. Amanhã é para sempre. Amém.